Eu cheguei com um vídeo inédito pra vocês, minha gente! A gente pensa, nossa, depois de anos e anos e anos de canal no YouTube, o que será que eu ainda não fiz? Não fiz! Gente, que absurdo! Eu nunca fiz um vídeo de favoritos, minha gente! É claro que a gente tem os top 5 aqui no canal, que super ajudam, eu adoro gravar, mas favoritos eu achei que seria uma coisa interessante, perguntei pra vocês recentemente nas minhas redes sociais, que estão aqui embaixo, e muita gente achou legal essa ideia, então hoje temos... Os favoritos do mês! E assim como os nossos vídeos de comprinhas, vocês sabem que eu tenho uns gostos um pouco exóticos, então nesse vídeo teremos menções a produtos exóticos que não se incluem na categoria de beleza e maquiagem. Não se assustem, são dicas legais! A gente vai começar pelo esmalte, que seria improvável eu pensar em esmalte, porque geralmente eu não ligo pra isso, mas gente, esse daqui, amiga, essa é o Bia Bia, Bia Boca Rosa, Dona Boquinha Rosa, esse esmalte é uma loucura, ele é o... vamos lá, peraí que eu não sei, não sei tá lendo aqui o nome do esmalte, é o Make Up, gente, essa cor é maravilhosa, é óbvio que não é o que eu tô usando agora, mas é um nude maravilhoso, então ele é o meu primeiro favorito do mês. Vamos cuidar da pele! Muita gente se pergunta, mas que raios faz água termal, gente? Então vamos falar de água termal, essa daqui é da Nativa Spa, eu achei legal uma marca nacional lançar uma água termal que não seja assim tão cara, quanto as importadas, e ela é água termal 100% pura, e o que ela faz, gente? Ela remineraliza, ela devolve minerais pra sua pele, que são super importantes, se a gente não se alimenta pra repor vitaminas e minerais, a nossa pele também precisa de uma forcinha externa, então água... água mineral... Então água termal, ela entra nisso, gente, e acalma também a pele, eu gosto muito de usar antes de fazer a maquiagem. E já que falamos de nutrientes, a gente vai falar do primeiro item exótico, suco. Ah, gente, é sério, vai, eu sempre procuro dicas de produtos saudáveis, de coisinhas saudáveis, e se tem um suco verde pronto, é claro que o ideal é você fazer o seu suco verde todo dia, já dei receita aqui no canal, mas se você tá ali e precisa de um suco verde, quer um pronto, o meu preferido, mas é muito gosto pessoal, é esse daqui, da One. Ele é da linha Veggis, ele é o detox verde, ele tem limão, ele tem capim santo, hortelã, espinafre e gengibre. Pra mim, ele é o que tem menos gosto de coisa estranha, ele é o mais natural, sabe? Gostinho natural, a textura natural não é grosso, não é verde limão, porque eu já comprei cada coisa, minha gente, que eu falava, meu, isso daqui não pode ser um detox nunca na vida, porque era tão artificial em gosto e em cor, que eu falava, não, não é possível. Agora, esse daqui, tá aí uma dica pra quem gosta também do suco verde todo dia, sagrado. Mostrei pra vocês esse kitzinho da Milani, gente, que ele não é novidade pra ninguém, eu já usei ele muito. Ultimamente, eu tenho usado ele, gente, com um propósito diferente, ele é um kit de sobrancelha. Eu tenho usado ele pra fazer o marrom do côncavo e pra fazer contorno também, então carrego ele na bolsa e não preciso levar mais esses outros apetrechos, ele já resolve. Seguindo na linha de maquiagem, este duo blush da Make B, gente, era a coisa mais linda. Falei dele nas redes sociais esses dias e me perguntaram, Ju, mas como faz pra você usar o marrom como contorno? Que eu falei que eu tenho usado o marrom como contorno e o outro restinho, assim, como um blush iluminador. Eu uso, gente, esse pincel, esse tipo de pincel, rabinho de cavalo, que é o de côncavo, eu pego o marronzinho e faço o contorninho, entendeu? Então eu uso um pincel menor, pra quem se perguntou sobre a funcionalidade dele, dá pra usar sim, é só pegar um pincel menor. E cá estamos no Estúdio JG, né, Rani, Trabalhadores do Brasil, a gente precisa se organizar. Uma coisa que tem me ajudado muito, que chegou aqui esse mês, eu até mostrei no Snap, que às vezes eu mostro os recebidos em tempo real, são esses organizadores. Esse daqui, ó, pra vocês verem, ele tem os dias da semana, alguns lembretes aqui, anotações, e esse daqui já é um pouquinho diferente, ele não tem dias da semana, mas são listas de tarefas, né, na verdade, pra você anotar as suas coisas. E quem mandou esses, gente, quem faz esses é a Evertop, que é uma papelaria que faz coisas personalizadas, e, tipo assim, tá ajudando muito a gente no dia a dia a lembrar das nossas tarefas e sermos pessoas mais organizadas. Base! Vocês já viram, gente, a resenha que eu fiz da Ultimate Finish da Vult, a base de alta cobertura, babado fortíssimo! Eu tenho usado muito, muito, muito. Então passe lá no blog pra ver a resenha também, porque essa daqui com certeza tinha que estar dentro dos nossos favoritos do mês. Ah, e também peguei alguma coisinha de moda, né, porque faz parte. Olha que legal, gente, essa carteira eu comprei na Renner, é daquela marca, vamos consultar aqui, Satinato. Dá pra você pôr os seus cartões aqui dentro, na verdade eu deixei meu dinheirinho aqui, e o celular cabe, tipo o iPhone, meu iPhone é o 6, e ele cabe e fecha e você carrega assim. Gente, eu achei isso daqui muito prático, neutro, e se eu não me engano foi R$79, não mais que isso, foi alguma coisa assim. Eu tenho usado demais no meu dia a dia, então muito favorito do mês isso, muito favorito. Ai, que fofura! Olha, gente, o que chegou. Eu vou falar também do press kit favorito do mês. Esse daqui eu tava viajando, eu tava lá em Paris quando chegou, mas eu queria agradecer a Lancome. Lancome é muito amor, gente. Vi minha mãe usando a marca desde que eu era criança, então eu tenho um apelo afetivo. E olha que lindo que foi esse press kit, gente, dia da mulher. Então tem um produtinho pra poros, é um primer, na verdade, é isso? Pure Focus. Ah, ó. Temos um fluido hidratante para poros espetaculosos, como os meus. Temos o perfume La Viebelle, que tá fazendo o maior sucesso, tá entre os mais vendidos lá da Sephora. Temos também a máscara Grandios e alguns batons. Foi o press kit mais amor, foi muito lindo, assim, tipo, muito obrigada. Brincos, gente, eles também fazem parte dos nossos favoritos do mês. E esses brincos de acrílico vocês devem estar vendo muito por aí. Realmente eles são um super hit da estação e eu espero que eles durem muito. E também se eles não durarem eu vou continuar usando, porque eu acho que acima de moda a gente tem que ter personalidade. E esses daqui, gente, são das minhas amigas lá da Mimos de Nós. A loja delas aqui em Santos é aqui partindo do meu estúdio. E, na verdade, elas fazem as peças, né? E das criações que elas têm feito ultimamente, isso daqui é um dos meus preferidos. Na verdade, em geral, esses brincos de acrílico, olha, eu tô amando, amando. Principalmente os coloridos, sabe? E temos também um produtinho de cabelo. Gente, eu amo cabelo volumoso, com ondas. O meu não chega a fazer cachos, mas, assim, natural, mas ele faz ondas. E eu tenho procurado produtos pra devolver volume, que meu cabelo tava muito mirradinho e fininho. E esse daqui, gente, da Bad Head, ele é da linha Superstar. E ele é o Queen for a Day. Então é um spray de volume. E aí eu faço aqueles coquinhos aqui do lado, que vocês sabem que às vezes eu uso, e solto, eu passo esse spray, amasso o cabelo. O meu cabelo fica assim, tipo, até eu lavar com volume. Foi um dos melhores produtos de volume que eu já usei. E olha que eu já testei muita coisa. E já reprovei muita coisa. Mas esse daqui está aprovadíssimo, minha gente. E temos, gente, os nossos favoritos do mês. Se vocês gostaram dessa ideia de vídeo, deixem muitos joinhas aí pra mim. E deixem também nos comentários quais tipos de vídeo que vocês não estão acostumados a ver aqui no canal, que de repente eu não gravo tanto, mas que sejam uma sugestão pra gente colocar em prática daqui pra frente. E lembra, você que chegou agora, já se inscreve no canal pra acompanhar todos os vídeos em primeira mão, não perder mais nenhuma dica, não perder nenhuma novidade. E eu te vejo no próximo vídeo, minha lindezinha, minha lindezinha. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.